Olá pessoal, estamos aqui na UPA, eu, o doutor Ramon, nosso diretor técnico e o Juliano, nosso diretor administrativo. Para esclarecer a população, levar até vocês a informação do que veio acontecer durante esse dia. Hoje foi um dia atípico na UPA, número elevado de pacientes, número de transferências, nossa sala de emergência com vários casos pontuais, onde a qualidade da assistência não pode cair. Então eu queria levar até vocês essa informação e deixar claro que atendemos todos os pacientes, mas a espera foi um pouco elevada e eu queria nesse momento pedir mais uma vez a compreensão de todos e agradecer a paciência de todos nesse dia que foi atípico para o nosso serviço de saúde. Quero nesse momento agradecer ao nosso secretário de saúde, Rinaldinho, que está empenhado também em atender a população e ao nosso prefeito para que ele nos dê condição de manter a assistência em saúde com qualidade mais uma vez. Muito obrigada.